Oi, oi gente, meu nome é Laura Castro e sejam bem-vindos ao meu primeiro vlog aqui no canal. São 6h45 da manhã e eu já já vou pro banheiro pra poder começar a me arrumar porque eu tenho um mega evento hoje lá em São Paulo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu estou chegando aqui de Marquete, eu estou aqui na minha vida, eu estou aqui na minha vida, eu estou aqui na minha vida e agora eu estou aqui em dia de dia, então por isso que eu falei pra vocês que eu vou viajar pra São Paulo. Já estou aqui pra tomar meu banho e eu não vou precisar lavar o cabelo, porque eu já fiz meu cabelo, já fiz minhas unhas e isso já está tudo pronto. Tomei meu banho, desci aqui pro quarto pra começar a me arrumar, vou colocar minha roupa, meus acessórios e eu já deixei tudo pronto desde ontem, está tudo nessa mochilinha aqui, ó. Eu vou levar essa mochila e essa bolsinha aqui. Já estou aqui dentro do Uber, ainda não vi eu pra mostrar no aeroporto pra vocês, porque eu ia sair rapidinho pra não perder o horário e estou meio ansiosa. Já cheguei aqui no aeroporto do Santos Dumont. Peguei meu cartão de embarque, já fiz o check-in. Meu voo, o embarque é 10h45, são 9h da manhã ainda. Cheguei bem cedinho, 9h10 mais ou menos. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui do aeroporto pra vocês, porque tem shopping. Então, bora lá no shopping. Já estou aqui com o meu Starbucks, meu Frappuccino de caramelo. E, gente, se isso não é o melhor cacá do mundo, eu não sei qual é. Muito gostoso. E vou dar uma voltinha aqui antes de embarcar. Sigo aqui tomando meu café. Muito plena. Gente, que café gostoso. Tem que ressaltar isso, né? E já estou subindo pra área de embarque, né? Porque eu quero ter atrasos. Então, já vou ficar bem pertinho pra não acontecer nada. Aquele shoppingzinho, na verdade, nem é um shopping, né? São umas lojinhas que tem aqui no aeroporto. E, assim, pouca coisa. Achei que ia ter mais. De repente, lá no aeroporto de Congonhas, que é onde eu vou desembarcar, tem mais coisas, né? Não sei se eu vou ter muito tempo pra mostrar, que o evento é às 3h da tarde. Mas eu vou tentar. Olha, gente, estou matando a saudade desse guioche lindo da Maybelline. Já trabalhei na Dufre, também trabalhei aqui. E os produtos são incríveis. Já entrei aqui. Na área de embarque. E aí, para avião. Aqui tem a Dufre Shopping. Pra quem não sabe, eu trabalhei muitos anos. Trabalhei uns 3 anos na Dufre. Eu já fui vendedora. Então, com certeza, eu vou dar uma passadinha lá. A Dufre Shopping aqui, ela é bem pequenininha. Tem muita coisa. Mas é sempre legal, porque tem muita variedade de produtos, de marcas. Que nem sempre a gente vê, né? Dufre Shopping e tudo mais. Parte de perfumaria aqui. Olha que legal, gente. É tudo muito gostoso, né? Parte da Chanel, que guiou. Eu sei, vocês amam, vocês como eu. Os chocolatinhos estão bem. Chocolate. São tudo de bom, né, gente? Esses aqui. Milka. Esses aqui eu não conheço não, mas com certeza deve ser muito bom. Já fiz todo o processo, né? Pra embarcar. Estou andando aqui. Vou levantar no avião, gente. Ai, meu Deus. Até onde eu vou plantar meu voo? É tudo que eu vou plantar. Eu tô aqui, tô aqui ainda pra gente. Já tá aqui no avião. Olha, tá. Tardos, 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 tardos e tardos. E vamos embarcar. Nossa! Você quer uma horinha? Essa aqui é uma horinha, eu já tô lá em São Paulo. Os atos de São Paulo. Estou doida pra ver a cidade. É bem diferente o clima do clima, né? Até que veja a sua vez. É, no rio, bem quente. Quando autorizar a sua mobilidade, retire a sua bagagem do compacto mesmo. Eu embarquei aqui em São Paulo, estou no aeroporto de Congonhas. Botei meu blazer, porque aqui tá bem mais friozinho, como eu disse lá no avião, né? Ai, meu Deus, tô tremendo muito. Mas é isso, eu vou esperar o horário do evento, que o evento começa 3 horas. Encontrei aqui uma mesa, já sentei, coloquei minha maquiagem, só pra copiar aqui as baguncinhas, né? E vou me maquiar aqui rapidamente pra poder ir pro evento. E a make já tá pronta. Gente, eu me maquiei no meio do aeroporto, vocês não tem noção. Trouxe todas as minhas maquiagens, como vocês viram, né? Me maquiei. E ficou assim, ó. Tudo lilásinho, bem nos tons do evento. E esse evento que eu vou hoje é da Viverose. Eu fui chamada pra... Pra participar lá do lançamento, né? Da linha Fios. E vai ser um novo lançamento surpresa pra vocês, né? Tô chegando. Meninas, já cheguei aqui, ó. Lançamento da Home. Eu vou entrar pra mostrar pra vocês. Tá, gente? É um trão no meu evento e olhem isso. Tá tudo muito, muito lindo. Já tô aqui dentro do banheiro do evento. E até o banheiro é lindíssimo. Tudo muito chique. E tem os três lançamentos, né? De perfume da Rupert aqui. Eu já passei um deles, que é o Mood. Gente, que delícia! Eu simplesmente amei. Vim sem perfume justamente porque eu queria conhecer eles. E já amei. Tudo muito lindo aqui. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. E esse aqui é o meu lookinho, ó. Blusinha, saia, o blazerzinho, bolsinha, lilás. Que é o tema todo em lilás, né? E a sandália tá fazendo os vídeos também, gente. Olha que linda! Estou apaixonada por tudo. Então, tava pra brincar daqui um pouquinho dentro, né? Teve a apresentação dos lançamentos. E agora eu vou mostrar um pouco pra vocês os lançamentos. Maravilhosa! Já tá rolando essa música mega alta. Mas assim não, tudo bem. E depois vai ter isso. Essa aqui é a base serum. Isso aqui é pra luz. É uma base bem... É uma base de cerca bem natural. Aqui nós temos os pães simples. Combinadores. Coisas em cópia. Coisas em cópia. Tudo que tem direito. Mas aqui também. Essas aqui são as pães mais lindas. Perfeito. E é claro que vai ter teste de tudo aqui. Tá dando a testão, avariando, aprimando. O que tem a aframação. Isso aqui. Nossa! Aqui é mesmo a gente tem o estilo e a gente tem o estilo. Vou mostrar um pouquinho do bar também. Esse barzinho. Onde fazem os brindes. Tem o estilo e a gente tem o estilo e a gente tem o estilo. Tá um pouquinho difícil passar longe, mas a gente consegue, né, amiga? Gente, deixa eu ir na tela. É maravilhosa. Acho que deu, hein? É essa, né? É essa, bonita. Quase fez corridas, todos estão muito ok. Então, agora eu vou pedir um pouquinho mais de minhas. Gente, essa é, tá maravilhosa. Vamos lá, amor! Tchau! 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 Já estou no Uber voltando para o aeroporto e é maior correria para poder voltar para o Rio. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O evento foi maravilhoso, gente. Depois eu conto mais detalhes para vocês lá no meu Instagram. Quem quiser olhar, ver fotos e tudo mais, tutoriais que vai ter, resenha dos produtos, corre lá no meu Instagram. Estou mega feliz porque eu consegui ganhar o kit inteirinho da Ruby Rose. Se vocês quiserem, comenta bastante aqui para eu poder fazer resenha e tutorial desses produtinhos aqui no YouTube também. Bom, cheguei aqui no aéreo, gente. Já estou aqui no check-in. Quase que eu perco meu voo, mas graças a Deus, deu tudo certo. E já, já eu vou embarcar. O tempo aqui está um friozinho bem gostoso, 19 graus. Vou chegar lá no Rio, com calorão, mas tá bom. Cansadinha, porém, graça por tudo. E com mimas para mostrar para vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e deixar aquele like para ter mais vlogs como esse. Um beijo!